que é apresentada num livro de Chopenhau. Como é que se pode vencer um debate sem ter razão? Quero vencer um debate sem ter razão procurando desqualificar os meus argumentos. Eu estou a apresentar argumentos e os argumentos que eu estou a apresentar conhece as teorias que explicam a tendência de voto e pode explicar. É simples, pode explicar. Deixa-me responder. Se conhece e pode explicar, explica. Diga quais são e explica o povo. Deixa-me responder. O que o povo moçambicano pretende agora? Venasso Monjano, deve ou não continuar na liderança de Arnau? Sim, primeiro eu queria só esclarecer um ponto de divergência que tivemos em relação, quando o meu colega do painel é o doutor Osvaldo fez referência que não existe um eleitorado que se pode considerar cativo. Isso foge a lógica daquilo que são os estudos eleitorais, sobretudo, quando fala do voto sociológico. Então, quer dizer que isso desafia aquilo que é a lógica paradigmática estabelecida, pelo menos, até então. só com isso eu queria esclarecer que existe-se um eleitorado cativo e é explicado pelo voto sociológico. Agora, em relação ao futuro político do Supremo Madre, está claro que alguém que não tem um bom desempenho e está a enfrentar uma contestação pública e que, efetivamente, esta contestação pública não é recente, já vem desde as eleições passadas, eu acho que é do bom tom que eles até, por uma questão de honra, pudesse dar lugar a uma, quer dizer, devolver o bastão à própria Renamo para ser a Renamo a fazer uma escolha de quem que a própria família Renamo acha que está em melhores condições de dar continuidade ao projeto Renamo, porque senão pode afundar. Nós tivemos um exemplo, claro, em Angola, a Unita teve um líder que foi Isaías Samacuva que quase afundou a própria Unita, mas depois de vários apelos decidiu afastar-se da Unita, deu lugar ao Adalberto Costa Júnior que revitalizou o partido. Então eu penso que em Moçambique podemos não fugir dessa lógica, a própria Renamo pode não fugir dessa lógica, acredito que essa altura deve ser um momento de muita reflexão, a Renamo tem bons quadros que podem efetivamente assumir a liderança, revitalizar o partido, reestruturar os órgãos e poder efetivamente voltar mais fortes para poder reconquistar o lugar e poder sonhar até na possibilidade de suplantar os seus adversários politicamente e ganhar uma eleição. Exato. Osvaldo, o Taché, repostar a questão do voto sociológico, é verdade que existe uma tendência de voto, é um conceito, mas não se aplica para a conjuntura em que nos encontramos. Não é verdade. As gerações, peço para me deixar terminar o raciocínio, de 30 em 30 anos nós temos uma mudança de geração em qualquer sociedade. se nós recuarmos há 30 anos quem estaria aqui a fazer este comentário, a tecer estes comentários seriam pessoas com características totalmente diferentes das nossas. O que significa que no momento em que nos encontramos há alguns argumentos que nos levam a pensar que o conceito do tal voto tendencial fiel a um determinado partido está diluído. Eu vou apresentar três argumentos fundamentais. O primeiro argumento tem a ver com o fato de os atores envolvidos estarem desprovidos dos argumentos do passado. Quer Daniel Chapo e quer Venâncio Mondiani que são de facto a grande ressonância deste pleito eleitoral eles têm tanto consubstanciam-se de características totalmente diferentes dos anteriores. Portanto, Daniel Chapo é um acadêmico Venâncio Mondiani é acadêmico todos eles vêm da Universidade de Eduardo Mondiani e já é significativo o fato de eles terem sido formados internamente. Portanto, quer dizer que o nosso país já deu um passo significativo na construção da sua inteligência. O segundo argumento que eu apresento para desconstruir esta ideia de que existe um voto fiel ao partido é o elevado índice de descontentamento. Há um descontentamento de facto dos moçambicanos. Eu posso mencionar alguns elementos e o telespetador vai concordar comigo. Há um descontentamento em relação ao fato de até hoje o nosso país não ter sequer uma estrada nacional número um que liga o país de Maputo a Cabo Delgado. O facto de haver portagens de uma forma exagerada ao longo de toda a estrada nacional número um ao longo de toda a estrada que sai de Tete de Tete à beira. Há um descontentamento generalizado pelo facto de haver elevadas taxas da corrente elétrica alguma improdutividade digamos assim na melhoria das condições de vida. Portanto, há um descontentamento que não deve ser negligenciado. É um descontentamento suficiente para legitimar que mesmo aqueles que eram os tais fiéis ao partido do Frelimo já manifestam digamos algum posicionamento crítico em relação à própria Frelimo. O último e terceiro aspecto que eu apresento tem a ver com a mudança de lógica no interior do próprio partido do Frelimo. Tanto a lógica que foi utilizada desta vez para nomear Daniel Chapo é totalmente diferente daquela que nós assistíamos anteriormente. A Frelimo habituou-nos a organizar a sua vitória a estruturar a sua vitória. Só a partir de maio é que nós ficamos a saber de que o sucessor o possível sucessor de Felipe Jacinto Nunes seria Daniel Chapo e num ambiente também de meio que de profundas como de profunda competição dentro do próprio partido. Veja-se que quem estava predisposto a ocupar o lugar de Felipe Nunes era o então secretário do partido e o partido resistiu a essa lógica. O que significa é que o próprio partido Frelimo já sente a necessidade da mudança. Ora, esses três argumentos que eu estou aqui a apresentar eu acho que são legítimos para questionar a ideia de que existe um voto fiel ao partido Frelimo. Peço desculpas não quero ser indecoroso eu queria saber do colega conhece os estudos eleitorais conhece os tipos as teorias que defendem os tipos de voto conhece e pode elencar quais são? Esta técnica retórica que está utilizada não, mas conhece e consegue elencar fez-me uma pergunta deixa-me responder pode-me deixar responder? Esta técnica retórica que está a elencar é uma das técnicas que é apresentada num livro de Chopin como é que se pode vencer um debate sem ter razão? Quero vencer um debate sem ter razão procurando desqualificar os meus argumentos eu estou a apresentar argumentos e os argumentos que estou a apresentar conhece os argumentos conhece as teorias que explicam a tendência de voto e pode explicar é simples pode explicar deixa-me responder se conhece pode explicar explica diga quais são e explica ao povo deixa-me responder e se não conhece deixa-me explicar o que o povo moçambicano pretende agora é resolução dos próximos cinco anos e essa resolução deve vir da verdade não da teoria não é com base em livros que nós lemos cada qual pode elencar uma série de teorias mas o que o povo quer é a verdade eleitoral Gerson? só para terminar sem estar aqui a levantar de debates de teorias é preciso nós percebermos que nenhuma sociedade é estática a sociedade é dinâmica ela vai se mudando de acordo com as circunstâncias o tipo de criminoso que temos hoje não é o tipo de criminoso que tínhamos há dez anos os meios que os criminosos usam a título de exemplo hoje não é os meios que usavam há dez anos por exemplo hoje há uma tendência clara do criminoso físico estar a desaparecer e estar a entrar um novo tipo de criminoso devido à dinâmica da sociedade que é o criminoso virtual hoje há muitos crimes cibernéticos a época produz cada autor social portanto é preciso nós começarmos a nos enquadrarmos em cada dinâmica para nós não sermos resistentes a mudanças muito bem a mudanças no mais for quando